Chega aí o Pronto! MCK9! Tem mulher solteira aí, meu irmão! Irmão! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá um pinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Que isso, gatinha? É louca! Louquinha, dá um pinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para vocês meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega azul que arrependa Louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha Louca, louquinha, dá uma empinadinha Dá uma agachadinha, você tá soltinha É João Lucas e Marcelo de MCK9 Não foi com o sertanejo, com certeza dá sacode Empina aí novinha, agora eu quero ouvir O gritinho da louquinha Mais uma de João Lucas e Marcelo Que a gente fez para vocês, meninas assanhadas Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo de faca Ai, que barriguinha Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta Empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Tchau, 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 tchau De novo, louca, louquinha